Olá, meninas! Bom dia! Tudo bom com vocês? Dei uma sumidinha porque eu me operei. Meninas, vou dizer uma coisa para vocês. Pela primeira vez eu senti o peso da idade. Não é fácil a gente ter uma recuperação depois dos 60 anos. Eu não sei se é idade, mas parece que passou um caminhão, não precisei tirar meus seios, porque minhas próteses estavam péssimas, estavam acabadas, tinham estourado, estava um horror e eu nunca tive tanta dor na minha vida. Mas hoje é o primeiro dia que eu tô aqui e dizendo, primeira vez que eu tô gravando depois da minha cirurgia e eu quero agradecer a esse monte de gente bacana que me mandou o recado. Cláudio, quero saber como é que tá, como é que vai sua cirurgia e tal. Olha, foi um alento. É bom saber que a gente se preocupa com os outros. Super obrigada. Um beijo para você que me fez tanta companhia nesses dias. Eu não saía do quarto, gente. Eu não tinha condição. Eu só tomava remédio, só dormia. Mas hoje eu tô ótima e tô aqui para dizer uma coisa para vocês. Eu tô sempre falando que mulher tem que votar em mulher. mulher. Mulher vota em mulher. Cadê mulher? Vamos votar em mulher e tal. Mas que mulher que a gente vai votar? Você sabe quem são as candidatas? Eu não sei. Então, o que que eu resolvi? Candidatas do Brasil. Mulheres. Ah, Cláudio, é só mulher? Sim. Aqui essa página é para mulher. Então, vamos lá. Candidatas mulheres. Me mandem teu nome. Aqui você está, seu candidato. Me manda tua fotinho. E me manda também um link para as pessoas entrarem na tua página e saberem quem você é, tá bom? Me manda a fotinho, teu nome e o lugar onde as pessoas vão descobrir quem você é, as suas propostas, o que que você propõe para a gente, o que que você tá fazendo para melhorar a vida do país. Aliás, o que que você pretende fazer e eu espero que realmente você for eleita, faça. Essa página veio para ajudar as mulheres. Ah, eu não gosto de votar em mulher. Peraí, como é que é? Não tô entendendo. Você não confia em mulher? Não, porque uma vez, uma candidata, porque eu tive uma presidente, porque eu tive uma vereadora. Peraí, você só teve uma candidata? Você só teve uma presidente? Quer dizer que você só dá chance para uma vez, para uma mulher? Quantas chances você deu para homem que não te agradou? Quantas chances você deu para homem que fez, que não fez o que você queria? Quantas chances nós damos para os homens? Eles merecem mais que a gente? Não tô entendendo. Que papo é esse de você não dar mais chance para a mulher? Que papo é esse de você dar uma chance e você decepcionou no voto mais? A gente tem que votar em quem tá na nossa pele. Quem sabe os problemas que a gente tem. Ah, mas a gente já conquistou muitos direitos. Os direitos que nós conquistamos foram algumas mulheres que foram eleitas. Há grupos feministas que você não pode ser contra, porque elas lutam por nós. Ah, elas tiraram o sutiã. Algumas tiraram o sutiã. Homens estupraram. Homens roubaram e você continua dando chance para eles. Ah, mas tem uma deputada, uma senadora que matou o marido. Quantos homens mataram a mulher que você não tá sabendo? Você não pesquisou? Quantos homens bateram nas mulheres? Quantos homens roubaram e você só dá chance para eles? Só dá. Quer dizer, você não luta por nós. Você tá com algum problema com mulher. Você não confia e você não acredita. Então, daqui pra frente, eu quero mudar isso. Eu quero que a gente dê chance para as mulheres. Nós somos mais de 50% das eleitoras e, simplesmente, nós não temos representatividade nem de 10%. Como assim? Quem vai lutar por nós? Os homens que estão bem bacana no lugar deles, que levam todas as glórias, que têm todas as leis a favor dele? Me explica. Então, vamos lá. Candidatas do Brasil. Me mande no meu WhatsApp. Vou colocar pra vocês aqui uma foto sua e um link onde as pessoas podem entrar pra dizerem, pra elas verem o que você tá pensando, o que você faz. Até pra pesquisar um pouco sua vida, porque a gente precisa saber se a pessoa é bacana também antes, tá bom? Hoje, uma amiga minha me chamou de manhã, Beth Ripley, falou Cláudia, eu sou candidata por São Paulo. Beth, vou começar com você nessa página. Com você dizendo que eu quero mais é que todo mundo vote mulher. Faz isso. Ah, mas eu vou votar só porque é mulher? Não. Também porque é mulher. Tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada por tudo que vocês me deram nesses dias que eu estava super ruim. Eu quero dizer pra vocês que a gente tem um monte de vestidos gostosos, como esse azul que eu tô usando na nossa página. Nós temos um catálogo que tá no WhatsApp, mas depois eu também vou disponibilizar esse link aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e acredite em mulher, você é uma, tá bom? Super beijo.